Mais um programa do Herman, hoje na nova TVVP, estamos com Twitter e Orkut, é só procurar e nos achar lá. Beleza, saímos da Towner e estamos aqui no estúdio, pela primeira vez a TVVP sai da Towner, estamos aqui com a banda Vitória. A banda de graça que é a TVVP curta lá no ano, não vai ser muito louco.